Música Logo na festa do meu casamento Que eu teve consentimento dado pelo delegado Entrou amigo de todo respeito Mas também trouxe o jeito sem ter sido convidado Vejam só Eu seria capaz de matar esse cabra que assim procedeu Aparece esse cabra, ninguém se meta que o barulho é meu Eu seria capaz de matar esse cabra que assim procedeu Aparece esse cabra, ninguém se meta que o barulho é meu Foi o Zé Cobra, filho do Romeu Que foi me chamar no quarto, mandado pelo Tadeu Saí de dentro logo prevenido Pra enfrentar o atrevido Ele não apareceu, sou mais eu Música Menino foi o Zé Cobra, filho do Romeu Que foi me chamar no quarto, mandado pelo Tadeu Saí de dentro logo prevenido Pra enfrentar o atrevido, ele não apareceu, sou mais eu Eu seria capaz de matar esse cabra que assim procedeu Aparece esse cabra, ninguém se meta que o barulho é meu Eu seria capaz de matar esse cabra que assim procedeu Aparece esse cabra, ninguém se meta que o barulho é meu Se você quiser, eu vou pra Tamandaré Se você quiser, eu vou pra Tamandaré Pois é, eu fui uma vez Gostei de tão bom que é, pois é Se você quiser, eu vou pra Tamandaré Pois é, eu fui uma vez Gostei de tão bom que é, pois é São 19 noites de novenas Na casa de Filomena Só não brinca quem não quer Termino o terço e começa a função E entra o mestre Julião com esquenta a mulher Mas se você quiser, eu vou pra Tamandaré Eu já disse, pois é, eu fui uma vez Gostei de tão bom que é, pois é Se você quiser, eu vou pra Tamandaré Pois é, eu fui uma vez Gostei de tão bom que é, pois é No dia 12 começa o leilão Há muita alegria na arrematação No dia 25 há muita prosa De quem deu mais pelo clave e pela rosa São 19 noites de novenas Na casa de Filomena Só não brinca quem não quer Termino o terço e começa a função E entra o mestre Julião com esquenta a mulher Mas se você quiser, eu vou pra Tamandaré Eu já disse, pois é, eu fui uma vez Gostei de tão bom que é, pois é Se você quiser, eu vou pra Tamandaré Pois é, eu fui uma vez Gostei de tão bom que é, pois é No dia 12 começa o leilão Há muita alegria na arrematação No dia 25 há muita prosa De quem deu mais pelo clave e pela rosa Enquanto manda carro secou E da Paraíba a chuva sumiu O Rio Mó, o Amazonas subiu Que vida danada do povo do norte Só vive enfrentando o perigo de morte O norte do meu Brasil Quando a seca é o povo que corre com medo que torre Todo o sertão Todo o sertão Mas se um dia a chuva desava Aparece castigo e tudo se acaba Na inundação E quando foge de pau de arará Cai por adá na cara, vira o caminhão Não, 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 não Enquanto o Manacaro secou E da Paraíba a chuva sumiu O rio mar, o Amazonas subiu Que vida danada do povo do norte Só vive enfrentando o perigo de morte O norte do meu Brasil Quando a seca é o gado que morre É o povo que corre com medo que torre Todo sertão Mas se o dia chuva desava Parece castigo e tudo se acaba Na inundação E quando foge de pau de arara Cai fora, dá na cara, vira o caminhão Não, não, não Não chegue em São Paulo, não Não, 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 não Não chegue em São Paulo, não Meu berço foi a sarjeta Meu lar o asfalto da rua Minha cama era calçada Meu cobertor era lua Meu berço foi a sarjeta Meu lar o asfalto da rua Minha cama era calçada 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 E aí Aos 25 estudei E aos 40 me formei Olha que meu berço foi a sarjeta Meu lar, o asfalto da rua Minha cama era calçada Meu cobertor era lua Meu berço foi a sarjeta Meu lar, o asfalto da rua Minha cama era calçada Meu cobertor era lua Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Tu cantas porque alguém Te deixou na solidão E eu canto com saudades De saudade e da ilusão Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Sou igual a mãe da lua Tristonho na solidão Com meu cantar perdido Nas mágoas do coração Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Na minha juventude Eu tive a vida do marflor É tão triste, é tão triste Se viver sem ter amor Tu cantas porque alguém Te deixou na solidão E eu canto com saudades De saudade e da ilusão Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Sou igual a mãe da lua Tristonho na solidão Com meu cantar perdido Nas mágoas do coração Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua Minha história é igual a tua Canta, canta mãe da lua Canta, canta mãe da lua A minha história é igual a tua Cuidado com o vento menina Segura a parra da saia Que ele vem de Marabaia Que ele vem de Marabaia Cuidado com o vento menina Segura a parra da saia Que ele vem de Marabaia Esse vento que tá soprando Que tá levantando a poeira do chão Muito cuidado com ele menina Ele pode dar susto no teu coração Ai, 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 ai Ele pode levantar O teu vestido menina Sei que tu não vai gostar Vai embolar tudo que é de graça Todo mundo quer olhar Cuidado com o vento menina Segura a parra da saia Que ele vem de Marabaia Cuidado com o vento menina Segura a parra da saia Que ele vem de Marabaia Nana deste vento que tá soprando Que tá levantando a poeira do chão Muito cuidado com ele menina Ele pode dar susto no teu coração Vixe, ai, 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 ai Ele pode levantar O teu vestido menina Sei que tu não vai gostar Vai embolar tudo que é de graça Todo mundo quer olhar Oi, esse vento que tá soprando Que tá levantando a poeira do chão Muito cuidado com ele menina Ele pode dar susto no teu coração Ai, 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 ai Ele pode levantar O teu vestido menina Sei que tu não vai gostar Vai embolar tudo que é de graça Todo mundo quer olhar Cuidado com o vento menina Segura a parra da saia Que ele vem de Marabaia Cuidado com o vento menina Segura a parra da saia Que ele vem de Marabaia